Mano, eu tô duas horas aqui esperando já, bro. Meu Deus do céu, cadê esse moleque? Hey, bro! Eu não posso pular porque aqui atrás tem um mato cheio de espi, então se eu pulo fazendo hey, bro, eu me corto tudo. É verdade. Eu sou o Joãozinho, pra você que não me conhece, pra você que não é da família Dive for Haters, bro, já se inscreve aí no canal pra gente bater 4 milhões de inscritos, mano, um meta de 4 milhões de inscritos. Então é sério, se você não for inscrito, não custa nada, clica aí embaixo, se inscreve no canal. Eu tô aqui no condomínio dos Vertis, entendeu? Então tipo assim, o Uber me deixou aqui na porta, só que eu não sei ir até a casa deles, eu já vim aqui antes, mas eu não sei ir até a casa deles. Então eu tô esperando o Bruno aqui já faz 3 dias, eu cheguei aqui ontem à noite, tô até aqui. Eu não estou suportando mais. Meu Deus, cadê o Bruno? Gente, invadiu aqui o vídeo pra falar do like pra vocês, bro. O like é um aplicativo muito legal, onde dá pra você usar vários efeitos no seu vídeo, cantando, sei lá, jogando bola, fazendo qualquer tipo de coisa, de comédia, tem vários tipos de vídeo lá no like. E eu tenho uma interação legal com vocês, então se você não me segue lá no like, meu perfil do like vai passar aqui agora, ó. E nesses últimos dias aí o like vim com uma novidade chamada Super Me, que é uma ferramenta onde dá pra você fazer vídeos usando apenas fotos, entendeu? Você pega umas fotos suas, joga lá e fica tudo lindo, tudo maravilhoso, com música, tudo muito legal, bro. Então pra você que não tem um like ainda no seu celular, baixa o like, tem pra iOS, tem pra Android. É um aplicativo muito legal, me segue lá no like, vamos conversar lá, mano, narra lá, faz lip-sync, faz comédia, faz todo tipo de vídeo. E eu quero ver todo mundo usando Super Me lá no like, fechou, bro? Então vamos pro vídeo! Eu tô aqui faz 12 dias já te esperando, meu Deus, cadê você? Pelo amor de Deus, tô suando. Olha meu sovaco, tá molhado já, tô fedendo. Que nojo! Tava jogando bola no público, Viní, então peguei só o Fê e tá chegando já. Demorou, você pegou o Fê? O Vini tá lá? O Vini tá lá? Tá, o Vini já tá lá e demorou. Demorou, só vem, só vem, só vem, só vem. Uhul, bro! Chegando. Bebe, bebe. Chegou, mano. Desliguei na cara dele. Que deselegante. Na hora que eu entrar no carro, eu vou falar pra vocês por que que o Vini teve que ficar lá jogando bola e eu falei pro Bruno só ir pegar o Fê. Porque a gente vai fazer uma trollagem com o Vini, mano, uma trollagem muito épica, eu juro, meu Deus, bro, meu Deus. Ó o Bruno chegando, bro! É Uber? É Uber aí, senhor? Vida boa, vida boa, vida boa. Bate. Bão? Vida boa, vida boa. Vida boa, vida boa. Vida boa, vida boa, vida boa, vida boa, vida boa, vida boa, gente, bro, vai bater o carro aí, pelo amor de Deus. Gente, é o seguinte, o Vini e o Fê, eles estavam onde que eu não sei? Eles estavam jogando bola lá no clube. Aí eu falei assim, Bruno, vamos fazer uma trollagem com o Vini que eu já tava com essa ideia faz tempo, desde quando eu ia vir pra cá. Que era a gente trollar o Vini fingindo que eu trouxe a Maria pra cá e que eles iam se conhecer pessoalmente, tá ligado? Aí o Bruno foi, pegou o Fê e deixou só o Vini lá no clube e depois a gente vai pegar o Vini no clube. Tô todo embalado aqui, né? Tô falando nada com nada, meu Deus. Na verdade, agora a gente vai deixar o Fê em casa porque ele vai fingir que é a Maria. Ele vai colocar uma peruca, vai ver se é uma trollagem isso. E a gente vai pegar meu irmão também, que ele tava atrasado, a gente vai buscar meu irmão. E depois a gente vai buscar o Vini pra trazer pra minha casa. E ver qual que vai ser a reação dele ao descobrir que ele vai conhecer a Maria pessoalmente. Só que na verdade, olha quem vai ser a Maria aqui, ó. É igualzinho, ó. Igualzinho. Olhinho claro. Vou colocar uma peruca nele. Fê Maria Clara. Fê Maria Clara. Então a trollagem vai ser essa. Deb for Haters faz Deb for Haters. Deb for Haters. Deb for Haters. Vida boa, hein? Vida boa, hein? Vida boa, vida boa também. Viado. Hey, bro. Veste o Deb for Haters. Hey, bro. E o quê? Vida boa, vida boa. Olha, nem cheguei, o menino já tá como. Viciado no forçado. Tá ligado, né? Daqui a pouco você vai estar no meu pé. Boa mesmo. Mano, olha essa peruca. Pior que encaixa certinho. Deixa eu ver. Não, olha aqui, olha aqui. Pior que o Fê parece a Maria. Que coisinha linda. Ó, mexe aqui. Agora é só fazer cara de brava, que a Maria tem cara de brava o tempo inteiro. Olha. É a Maria. É a Maria. Cuidado pro seu irmão não se apaixonar por você, hein? Onde a gente vai deixar ele? Meu, não sei. No quarto. Porque nós rende até no quarto. Pra eles não briscarem. Tem que abrir a porta. Vai ser o Fê. Aparecer. Meu Deus, mano. Não tô nem acreditando. Faz uma pose. Coloca a Maria do lado. Não, não. Igualzinho. É igualzinho. Ô, Fê, vem cá. O que você vai ter que fazer agora? Porque se a gente... Se a gente chega lá e fala, ah, a Maria tá lá. Ele não acreditar. E aí? Ele fala, ah, mentira. Troca. Não, ele vai acreditar. Sabe por quê? Porque eu tô aqui. Como que ele vai saber? Ou fala, não, eu vim e trouxe a Maria pra te conhecer. Pra... Correcha pra Maria. Nossa, mano. Não, outra coisa, outra coisa que é legal. O Fê, mandar mensagem pra ele. Falar, meu, eu vim pra cá pra tomar banho, sei lá, pra gravar, pra fazer alguma coisa. E a Maria tá aqui, mano. Tá te esperando, não sei o quê. Na verdade, eu vou falar pra ele e mandar mensagem. Mandar mensagem. Tipo, um áudio. Manda áudio. É, áudio. É, áudio. Vamos falar pra ele. Então, galera, é o seguinte. O Fê já vai mandar uma mensagem. Ele vai pegar o celular dele. Enquanto a gente vai buscando, ele já vai mandando uma mensagem. Fala, nossa, vem aqui. Tô cansado. Vem tomar um banho. E a Maria tá aqui. Fê, vem cá. Na hora que ele entrar no quarto, você vai pra cima dele, sabe? Passa a mão nele e fala, ai, Vini, vem cá, vem cá. Vamos, 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 vamos. Meu, eu nem cheguei aqui na casa dos Bert. A gente já chegou fazendo trollagem. Eu tô aqui faz 10 minutos e já vim trolando todo mundo. Você é o bichão mesmo, hein, doido. O bagulho é louco, bro. Chama no Dev For Haters. Furou a bola? Furou a bola. Quer jogar com bola de leite também, mas é mola mesmo, viu? Ó, meu cunhado bate aí e faz um Dev For Haters. Dev For Haters, bro. Vai pra lá, Dev For Haters, bro. Ô, tem uma coisa pra te contar, hein? Uma surpresa. E olha que a surpresa não sou eu que vim aqui te ver. Eu sei que você tá muito feliz em me ver. Não. Mas não é ele, não. Mas não é eu. Vem alguém comigo. Quem? 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 Quem será, bro? Ah, a carinha dele. Ah, a carinha dele. Ó, fazendo de vista. Vamos lá pra sua casa pra ele ver, então? Você não vai falar quem? Não, ele sabe quem. Olha a carinha dele. Você não sabe quem? Fala a verdade. Ah, olha. Foi conhecer a Maria. Ah, pra... Conhecer a Maria lá. Tadinho, meu. Tá com vergonha, gente. Tá com vergonha. Deixa ele conhecer a Maria em paz. Agora vamos pra entrevista com o repórter Lucas e o seu entrevistado Vini. E aí, Vini, você tá muito feliz que você vai ver a Maria? Sim. Ah, Lucas. Tá louco. Porque não é assim. Ele não é assim. Ele não é assim. Ele tá com vergonha. Você tá com vergonha. Ou ele tá triste porque furou a bola? Você tá triste. Você tá feliz, não tá? Porque vocês vão me dar outra, né? Vamos lá conhecer a Maria agora. Vamos lá conhecer a Maria, bro. Bichinho cheio de vergonha. Pelo amor de Jesus Cristo. Amado. Chegou o grande momento. Vini conhece a Maria, bro. A cara dele, velho. Ele não quer ir. Ele não quer ir. Ele tá com vergonha. Ela tá lá em cima. Ela tá lá em cima. Ó. 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 Sabe vergonha, bro? Relaxa, bro. Que desgraça. Então vai. Ele em primeiro. Ele em primeiro. Calma. Ele tá nervoso. Ele tá tremendo. Olha. A perninha dele. Ele não sabe o que ele... Olha o pezinho. Olha o pezinho dele. Trêmulo. 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 Tá chegando perto, hein? Perto. No banheiro. Tu quer cagar? Maria, espera aí, Maria. O Vini já tá indo. É porque ele... Tá com vergonha aqui, tadinho. Olha ali, ó. Só enrolando, ó. Só enrolando. Faz duas horas que ele tá ali já. Vênus, ele tá bonito. Vênus, tá bonito. Passa naquele gelzinho no cabelo. Aquela aguinha no cabelo só pra dar um... Mano no cabelo. Só pra dar um clima. Vini, não tem erro, Vini. É só subir as escadas. Vai, Vini. Não tem por que ter vergonha. Vocês são amigos. Entendeu? De boa. Só vai. Eu acho que eles estão com vergonha por nós, tá ligado? Porque sabe que a gente zoa. Calma, eu vou ver se... A gente fica zoando e aí... Vou ver se ela tá aqui mesmo. Vê aí, vê aí. Eu vou ver se ela tá lá. Eu vou ver aqui. Vai, vai. Olha lá. Só vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai dar tudo certo, mas a gente confia em você. Vai. No três, abre a porta, hein? Não, 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 não. Não abre, não abre, não abre, não abre. Ui, é quase que ele abre. Não abre, não abre. É essa. Calma, espera. Eu vou entrar lá primeiro. Você vai entrar primeiro? Eu vou entrar primeiro, fica aí, fica aí. Você filma a reação dele. Isso, pra mim fazer tudo bonitinho, tudo direitinho. Relaxa. Maria. Tá aqui? Olá! Na hora que ele entrar, ele já vai sacar a que zoeira. Só que aí você vai pra Sandrinha e fala Oi, Vini, queria me conhecer, tudo que... Pode entrar, vai. Maria tá preparada e pode ir. Três, dois, um, vai. Chegou, encontrou a Maria. Tá igualzinha, tá igualzinha. Meu corpinho quer te beijar um pouquinho. Olha a cara dele, olha a cara do Vini. O Vini ficou bravo. Olá, Marca. Olá, Maria. Olá. A cara dele. Eu tô bravo. Olá, Marca. Ficou igualzinha, meu. Você achou que parece a Maria? Igualzinha. Ele tá bravo, ficou bravão. Olha lá. Vai abraçar a Maria. Abraça a Maria ali. Fala, Marinha. Ele ficou bravão, bravão. Acredito. Cadê ele? Foi embora, foi embora. Ele ficou pistola, ele ficou pistola. Olha o Vini, bravo, bravo. Bate neles, a ideia foi neles, não foi minha. A ideia foi neles. A ideia foi neles, o Joãozinho. A ideia foi neles. Foi neles. Você não achou não que parece a Maria? Olha a loirinha do Iuclá. Eita. Aí, aí, olha. Meu Deus, bro. Rapaziada, essa foi a trollagem, mano. Cadê o Vini? Acredito. Todo mundo apanhou aqui já dele. Mas é isso, rapaziada. A trollagem deu mais certo do que a gente pensava. Ele ficou muito com vergonha. Depois ele ficou bravão com todo mundo. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Dev for Haters, bro. Olha o doce da cabeça dele. Dá tchau, dá tchau. Dev for Haters, bro. Dev for Haters é vida boa. Dev for Haters é vida boa. Vida boa. Vida boa com o Dev for Haters. Dev for Haters, bro. Dev for Haters. Oh, tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.